Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer um vídeo legal usando só o seu celular. Não é seu celular e mais microfone, seu celular, mais uma luzinha, seu celular, mais... Não! Apenas o seu celular e uma outra coisinha que você tem na sua casa, eu garanto. Antes de mais nada, tudo bem? Eu sou a Roberta, eu sou repórter, apresentador. Adoro fazer um vídeo usando meu celular, porque eu adoro essas coisas assim, rápidas e eficientes. E nesse canal, basicamente, te mostro como você pode falar melhor, como você pode convencer mais, como você pode fazer vídeos incríveis de um jeito bem descomplicado. Então aproveita e se inscreve, né, gente? Aproveita e se inscreva já! E só pra você saber, eu vou usar esse telefone aqui antiguinho, 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 que tava até esquecido aqui em casa, só pra ilustrar algumas coisas que eu vou mostrar pra você. O primeiro passo de todos é você descobrir qual é a resolução de vídeo que tá definida aí nas configurações do seu celular. Por quê? Porque a gente quer gravar vídeos com uma qualidade boa, com a melhor qualidade possível. A não ser que o seu telefone grave em 8K, aí é um formato muitíssimo pesado, que não tem a mínima necessidade. Se você tem esse problema de memória com o seu telefone, você pode usar o Full HD, né, o HD. Porém, você precisa dar uma conferida se essa é a resolução que você tá usando quando você tá gravando com o seu telefone. Seja com a câmera traseira ou com a câmera frontal. Tem os celulares que eles gravam em Full HD com a câmera traseira, mas não com a frontal. E nesse caso é importante que você use a câmera traseira do seu celular. E aí você pode me perguntar, mas Roberta, como é que eu vou saber, usando a câmera traseira, o que que tá acontecendo ali, né, na cena? Simplesmente você vai posicionar o seu telefone, né, com a câmera traseira virada pra você, essa camerazinha aqui traseira. Quando eu falo câmera frontal é essa, quando você tá fazendo modo selfie. Câmera traseira é essa, você vai posicionar com a câmera traseira. E aí você vai fazer um pequeno teste, que aí você vai se posicionando certinho até ficar do jeito que você gostou. Ficou? Ótimo. Começa a gravar e pronto. E só a título de curiosidade, eu gravo em 4K a maioria das vezes. E agora que você já entendeu esse conceito, você vai tentar usar a melhor qualidade possível com o seu celular. E se a sua câmera não é muito boa, tem a opção de você baixar alguns aplicativos, que você consegue fazer várias configurações legais com a sua câmera. Pra Android tem o Open Camera. E no iPhone, o iPhone já tem uma câmera muito boa, né? Mas se você quiser melhorar ainda mais, você pode usar o Movie Pro, que é o que eu uso. Eu sei que tem muita gente que indica o Filmic, mas eu uso o Movie Pro e eu adoro. É um aplicativo pago, mas não é tão caro assim não. Vou deixar esses nomes aqui embaixo na descrição. Combinado? Ter um aplicativo desse no iPhone, principalmente, vale a pena quando você quer fazer alguns ajustes manuais. Eu faço isso quando vou fazer uns determinados trabalhos. Mas não é sempre não. Outro detalhe que vai dar um up na qualidade do seu vídeo, que você nem imagina, é você limpar a lente do seu celular. Pois é, várias vezes a imagem fica meio embaçadinha, meio desfocada, porque na verdade tá tudo engordurado. Principalmente a câmera da frente, ó. Dá sempre uma limpadinha. Com o dedo não, tá? Com um lencinho, alguma coisa que você tenha aí. Sempre uma limpadinha pra sua imagem ficar ainda mais clara. Agora a gente vai falar de estabilidade e de enquadramento. Por exemplo, eu tô gravando aqui com o celular agora. E não é porque eu tô gravando com o celular que eu vou gravar de qualquer jeito, não é mesmo? Pois é. Então você quer colocar o seu celular numa superfície estável. E aqui entra aquela coisa, né? Ah, se você tivesse um tripé, facilitaria a tua vida. Mas como eu prometi que você não ia precisar de nada além do celular, eu vou cumprir. Você pode sim organizar uma gambiarra aí na sua casa, colocar uma mesinha, uns livros em cima, um apoio atrás, uma garrafa, alguma coisa e colocar o seu celular. Você também pode fazer um tripézinho caseiro, gente. Na internet tá cheio de tutoriais. E um dos que eu mais gosto, eu vou mostrar pra vocês. Eu tive que fazer isso, isso não foi ideia minha. Eu peguei aí, vasculhando o Google. Mas é um dos que eu acho que mais funcionam. E é sensacional de simples. Que é você usar um rolinho de papel higiênico. Exatamente. Você pega o rolinho, faz dois cortezinhos aqui na largura do seu celular e pronto, gente. E super funciona. Eu fiz o teste. Super funciona. Você coloca isso em cima da mesa. Aqui tem uma mesa, tá? Eu sei que não tá dando pra ver direito, eu não quero mudar o enquadramento. Mas aqui tem uma mesa, eu tô colocando o celular com o rolinho. Ó, e serve nas duas orientações. Serve aqui também, ó. Olha, vê se isso não é maravilhoso, gente. Um rolinho de papel higiênico. Aqui, o negócio aqui é vídeo sem desculpa mesmo, né não? Tá, seu celular já tá ali quietinho, paradinho. Você já entendeu que ele não pode estar tremendo. Mas agora você também precisa dar uma atenção especial ao enquadramento. O que que é o enquadramento? É o seu posicionamento, assim, na cena, né? Digamos assim, não pode estar torto. Sua cabeça não pode estar cortando. Também é interessante que você não esteja com um teto grande. Que essa distância aqui, do final da cena pra sua cabeça, não esteja, assim, um teto enorme. Sua cabeça aqui embaixo, tipo isso assim. Entendeu? Então, observe isso. Você está bem enquadrado na cena. Muitos celulares têm aquele grid, né? Que é aquela... Como é que chama isso? Como é que chama isso? Ah, é uma grade, é isso, né? É uma gradezinha. Tipo... Cof, 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 cof. Meu Deus, até engasguei. Ai, ai. É engasgo, tá, gente? Não é corona, não. Enfim, essa gradezinha, você coloca ela visível. Que aí você centraliza o seu rosto no quadradinho do meio. E tá ótimo. São detalhes que, no final, fazem muita diferença. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre cenário agora, mas antes nem tava aqui nos meus sete passos, mas eu acho importante só registrar isso aqui. A orientação que você vai gravar o seu vídeo com o seu celular. Esse aqui é o melhor jeito, na horizontal. Aqui, só em algumas situações assim, né? Só em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, um vídeo exclusivo para o IGTV. Mesmo assim, eu, Roberta, como eu gosto de reaproveitar meus vídeos em várias plataformas diferentes, eu prefiro gravar tudo assim, porque eu consigo, desse jeito aqui, eu consigo usar em várias plataformas, em várias redes sociais, de uma forma legal. Enquanto que, gravando assim, se você precisar postar no YouTube, no Facebook da vida, vai ficar com aquelas duas barras pretas do lado. Então, né? Voltando ao cenário, não é porque você tá gravando com o celular que você vai querer gravar de qualquer jeito. Não! Significa apenas que você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Então, uma dica bem legal é você nunca gravar muito perto da parede, sabe? Você encosta na parede e grava. Se você conseguir se afastar da parede, o fundo, dependendo do seu celular, ele dá até uma desfocadinha. Você pode ir com o dedo, tocar no seu rosto, ver se você trava o foco no seu rosto, segura. Vê se aparece um quadradinho amarelo no seu celular. Depois que você já deu o rec no vídeo, pega, encosta no seu rosto, segura. Eu tô fazendo isso agora, tá? E aí o foco vai ficar travado no seu rosto e o fundo pode dar uma desfocadinha, de repente. Mas mesmo se não ficar, o foco vai estar ali no seu rosto e o fundo fica mais bonito se você tá um pouco mais afastado da parede. Além disso, dá uma cuidadinha no seu cenário, testa cantinhos diferentes da sua casa. Eu mesma tenho feito vários testes assim e às vezes você se surpreende. Testa gravando em pé, testa gravando sentada, testa diferentes cômodos da sua casa. E sobre o áudio, eu acho que vai dar mais que sete passos esse vídeo, mas tudo bem. Sobre o áudio, é o seguinte, a ideia é gravar só com o celular, então vamos considerar que não temos microfone. O que você pode fazer pra melhorar o áudio? Primeira coisa, escolher um lugar silencioso. Não tem jeito. Se você não quer ruído interferindo na sua mensagem, você precisa escolher um horário que não tenha barulho e um local mais silencioso. Se o seu problema é eco, quando você ouve, você sente um incômodo por conta do eco, o que você pode fazer é usar cobertas e roupas colocando no chão e nas frestinhas assim embaixo da porta, embaixo de armário, pra abafar um pouco esse som e te dar uma qualidade melhor. Outra questão que quebra a cabeça de muita gente aí é a iluminação. Realmente, iluminação é um dos fatores que mais influenciam na qualidade de um vídeo. Mas é o que eu sempre digo, o jeito mais fácil e que fica melhor assim no início, se você não tem prática, se você não tem equipamento, é gravar de frente pra uma janela. E eu sei que às vezes é difícil você ter um cenário legal atrás, quando você tá de frente pra uma janela, mas é o que eu falei, gente. Teste. Vai em diferentes cômodos, teste sentado no chão, teste em pé, teste sentado numa cadeira. Eu tenho certeza que usando um pouquinho da criatividade, você vai encontrar o melhor cenário aliado a uma janela bem na tua cara, que vai te dar uma iluminação incrível. E ainda sobre iluminação, eu vou te ensinar agora um conceito muito legal que pode fazer toda a diferença nos seus vídeos se você curtir esse estilo mais cinematográfico, que é o seguinte, ao invés de você ficar com a cara de frente pra janela, como eu te falei, ter uma imagem mais chapada, que é o mais simples, mas ao invés disso, você vai se posicionar num ângulo que o seu rosto vai ficar 70% iluminada. Como eu estou nesse take aqui agora, você pode perceber que tem algumas sombras aqui do meu lado esquerdo. Isso dá uma profundidade maior pra sua imagem e você ganha esse efeito cinema. E essa dica aqui é de ouro, que eu sempre dou pros meus alunos nos meus cursos. Se você não conhece os meus cursos, o link tá lá na descrição. Faça sempre um teste geral antes de começar a gravar qualquer coisa. Você pega, posiciona seu celular do jeito que você acha que tá legal, liga, faz um teste e fala 1, 2, 3, gravando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teste. Pronto, desliga. Olha, confere, confere tudo. Vê se o áudio ficou legal, vê se a luz tá legal, vê se não tem nada no cenário que você não gostaria que estivesse aparecendo. Por exemplo, um sapato virado, uma vassoura encostada ali atrás, um cesto de roupa suja, sei lá, qualquer coisa. Dá essa conferida. Isso poupa um tempo. Quantas vezes eu já vi gente gravando e vindo falar comigo, Roberta, eu gravei tudo, aí vi que a porta do guarda-roupa tava aberta, com tudo aparecendo. E aí que eu vi que tava sem áudio. Então, olha, esse teste geral é fundamental. Agora, a dica bônus pra você é focar no conteúdo. Eu vou te contar uma história que você vai entender bem. Esses dias eu tava procurando uma receita na internet de um bolo X, não lembro mais qual era o bolo, porque todo dia eu procuro receita. E aí eu achei uma receita incrível, mas, gente, tava com uma qualidade horrível. A filmagem tava toda errada. Mas, assim, a receita tinha mais de 1 milhão e 500 visualizações. Sem brincadeira. Por quê? Porque apesar da má qualidade do vídeo, a receita realmente era muito boa. Era muito boa mesmo, eu até fiz. E é verdade. Então, isso prova que o conteúdo, quando ele ajuda, quando ele é bom, ele é o rei. E é claro que aqui eu tô dando um exemplo extremo, né? Porque tem dois fatores aí. Primeiro que, pra uma receita, pra pegar ingredientes, você realmente não precisa de uma imagem maravilhosa. Muita gente nem assiste, vai passando rápido só pegando os ingredientes. E outro ponto é que talvez esse vídeo tivesse, assim, o triplo, o quádruplo de visualizações, se ele tivesse uma imagem legal. Então, assim, só pra vocês entenderem que o conteúdo, o quanto você vai ajudar as pessoas, o quanto você vai entreter as pessoas, é o principal. Com celular, com câmera, com, sei lá, com drone. Se o conteúdo não for bom, não é equipamento que salve. Agora você vai pegar todos esses passos, vai lá colocar em prática, porque, assim, conhecimento sem execução também, ó, não dá resultado nenhum, né? Eu espero que tenha te ajudado e espero te ver no próximo vídeo. Um beijo e até lá!